E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alfredo Fernandes, estamos aqui hoje para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer a gameplay do Escavadeiro do Zodíaco, a Saga do Santuário, a Batalha das Doze Casas. Bom, deixa eu mexer aqui nas configurações, que o microfone deve estar gritando aí, eu vou mexer nas configurações do som, vou reduzir aqui, o microfone deve estar muito alto, estou reduzindo aqui o som, e aqui também vou reduzir o áudio, tá? Para não ficar uma coisa muito gritante. Bom, aqui é a batalha final ali contra o Saga de Gêmeos, que também é mestre. Do Santuário. Aí é a batalha Ikki versus Saga. Bom, para quem está vendo o vídeo aí, desde já, vou dar uma pausa aí, para ouvir o diálogo. Bom, para quem curte o canal aí, já vou pedir que dê o like. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aí duas vezes já, eu bati no Saga aí, estou carregando aí para tentar o especial. Opa! O Saga, ele é o mestre, né? Ele é o mais rápido de todos. Ali eu consegui explodir o Cosmos, já tirei um pouco mais de sangue. Aí é difícil, porque ele é mais rápido, né? Aí, com um golpe especial dele, ele já... Aí eu tenho que levantar, em movimentos circulares, nos analógicos. Consegui atingir. Consegui pegar ele de novo. Você vê que, com poucos golpes, ele conseguiu me derrubar aí. Aí eu peguei de novo. Sempre que ele pula para dar esse golpe, dá para eu pegar ele no contra-ataque. Aqui o especial, é complicado dar o especial nele, porque se eu atingir, ó, consegui atingir, mas... Eu só estou conseguindo dar esse golpe, mais nenhum. Ele vai me matar pela segunda vez aí, ó. E eu não vou conseguir matar ele nenhuma. Olha, um soquinho ali, um dedinho dele no nariz. Consegui, agora eu acho que eu matei ele. Não precisei dar especial nem nada aí. Agora tem o terceiro round aí, contra o Saga. Outra dimensão. Outra dimensão. Só que agora o Seiya, ele se levanta, né? Outro episódio. Terceira batalha de Saga. Seiya, por acaso esqueceu da promessa que me fez? Jurou passar pelas doze casas do Zodíaco. Por Deus, não se der convencido. Por favor. Seiya, você esqueceu da nossa promessa? É verdade, Seiya, juramos que salvaríamos aquele arrascando as nossas vidas, não foi isso. Seiya, 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 levante-se. Seiya. O quê? Pegasus? Você está... Mas, como é possível que ele ainda tenha forças para se levantar? Eu existo. Posso sentir que a mente voa. O quê? O que é isso? E onde vem esse cósmo tão poderoso? Nós nascemos. Nós partimos do mesmo tempo. Lutamos juntos, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Bom, aí dá continuidade para a partida, né? Agora. Defesa foi péssimo. Valor total S, né? Ali, ataque B. Não foi muito bom, não. Salvando progresso aí no memory card. E agora sim é a batalha final das 12 casos aí. Tem que torcer para que o Seiya exploda o cósmo logo de cara. E aí explodindo o cósmo logo de cara. Fica uma batalha mais justa. Aqui eu consegui atingir o Saga. Já o segundo golpe. Ele já até tirou sangue ali de mim. Eu tive que explodir que senão ele é ele. Hum, me deu um especial. Vou tentar doblecar aqui, ó. Muito difícil de vencer o Saga. Apertando todos os botões aqui, ele sempre é. Muito difícil. Aqui eu tenho que carregar o sangue. O máximo que dá. O golpe dele é tão forte. Que mesmo na defesa, não tem como. Ele me matou uma vez ali. Eu acho que para vencer a batalha, basta eu ganhar apenas uma. Agora eu dou um especial. Agora nós estamos empatados em especial. Eu acho que agora o Saga levanta. A batalha vai ser árdua. A batalha vai ser árdua. Hum, ele me deu um 180. Ele me deu o golpe por trás. Bom, meu Cosmo está começando a carregar sozinho. Explodiu o Cosmo. Agora vai ficar mais difícil para o Saga. Agora vai ficar mais complicado para o Saga. Agora eu já posso atingir ele de longe, sem chegar perto. E aí, já consigo atingir ele de longe. Ali explodiu o Cosmo. Não esperava. Ah, eu acho que foi nós dois. Não sei. Vamos ver. Está 2x2 empatado aí. Agora vai ficar muito complicado para o Saga. Terceira vez eu não sei se ele consegue levantar. Não sei se ele ainda tem força para levantar mais uma vez. Mas, aparentemente, é. Vamos ver. Se ele não levantar, eu ganhei. Acabou. Encerrou o final do jogo. Bom, encerrada a luta. Agora vamos ver só o final, né? História final. Desbloqueei a história. Consegui vencer o caminho de ouro de gêmeos, mas como eu posso encontrar um escudo de apenas? Depois de ter perdido os meus cinco sentidos... Aí, galera, agora eu vou fechar aqui o áudio do meu microfone. Para ficar o áudio puro ali da narrativa do final da história dos cavaleiros... Da saga das doze casas, né? Dos cavaleiros zodíacos. Larga. Sei-!, não estou óbio... Talvez! Então achou que eu deixaria você entrar no tempo de a terra? Ouve eu deixarei tu separa? Eu não deixarei tu separar. Olá! O que é isso? 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 O que é isso?